Vamos ganhar essa aí, vamos ou não? Vamos lá! Chegou a garra! Chegou a emoção! Chegou a escola do amor! Chegou a estação primeira de banheira! Vamos lá, vamos lá! Eu vou cantar A grindeira Pra sempre manter a grande e refeitar Eu vou cantar A grindeira O inverno brasileiro Em primeiro lugar Eu vou cantar A grindeira Pra sempre manter a grande e refeitar Eu vou cantar A grindeira O que é prazer Em primeiro lugar divina Coroa divina Em cada alvorada Cada peço As maravilhas do meu tempo de violança E o orgulho que eu ligo Neste chão Chegado pelo dedo daquela raça Coroa que ela E a imaginação Descendo o ovo Entre rios e melas Que jovem moderna Desaboxar Os maravilhosos Que a urbana Passa Boa, boa! Deixa a sua guerra Passa Boa, boa! 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 Os estrelas de lixo e as estrelas da nossa canção Liga, a beleza tem conhecido a minha graça Liga, as flores em nossa estação Liga, a corte está lá, tem o vento da arte O da arte não tem fim, desperta a dor Pra quem é leu na avenida, o povo aflava de manhã trica Sacra a mulher que roda nessa história Glória a essas divas tão guerreiras A nossa varia não é brincadeira, é raça é filha, é dia que te vá Eu vou cantar a militeira, pra ser minha mangueira Eu vou cantar a militeira, mulher brasileira Eu vou cantar a militeira, pra ser minha mangueira Eu vou cantar a militeira, mulher brasileira Vim, 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 vinha, vim, 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 vim! Prova de Vivadana E a água ac Об pequeixo Alcat Springs,'s a março de raça E o orgulho de maçã do henchangão Sacra a manta o lixo da graça Esse orgulho entreela e vim de velha Eu vou cantar a naari Música 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 Música